Quem não tem as manhas não entra não, sem a instrução de um profissional. Esta é a melhor frase para a internet do momento e serve diretamente para você, day trade. Eu sou o Marcos Massuda e hoje é análise day trade. Pessoal, essa semana é um mercado bem agitado. Super quarta-feira, hoje sexta-feira teve payroll, ontem não teve notícias. Foi maravilhoso de operar com entradas lindas, movimentos clássicos, longos, contínuos, assim que a gente gosta de operar naquele nosso horário de sempre. Hoje payroll, tanto o mini índice como o mini dólar, mercado truncado, gráfico truncado, agressivo, paviozada. Às 10h30 teve o payroll, o mercado agitou um pouquinho, agitou paviozada para tudo que é lado. Aí o preço subiu, desceu, movimentos agressivos, truncados e difíceis de operar. No mini índice, mesmo assim, deu algumas entradas por cruzamento, mas entradas esporádicas em alguns momentos. Então, momentos de loss, momentos de gain. E o dólar, difícil de operar hoje. Ok, pessoal? Vamos então para as entradas do dia de hoje. Esse vídeo é um oferecimento Huawei Street Invest, a maior escola de cursos presenciais de bolsa de valor. Agora também com cursos online ao vivo. Aqui na descrição tem as datas dos cursos do mês de fevereiro. E se você é novo aqui e ainda não me conhecia, eu já convido você para se inscrever no canal. Dá aquele joia para o japa, dá aquela baita curtida para você ajudar o canal aqui, pessoal. Ok? E deixa nos comentários se você operou essa semana e se você fechou a semana verdinho positivo. Vamos então para as entradas do dia de hoje. Estamos aqui no mini índice, no gráfico de 5 minutos. Então, hoje aqui o preço amanheceu em gap de baixa aqui, de quase 600 pontos. De manhã até aqui, às 10 da manhã, ele deu lateral levemente subindo. Às 10h30 começou a notícia, você vê o excesso de pavio, né? Fazendo candles gigantescos de 500 pontos aqui, movimentos bruscos aqui, grandes, né? Esse foi o horário das 10h30, quando fez pavio usada. E a partir das 10h50, ele começou um movimento de alta aqui de 1.300, 1.400 pontos, tá? Nesse movimento, deu algumas entradas. Depois, aqui ao meio-dia, ele deu outro movimento de queda aqui, ó. De 1.000 pontos e depois subiu rapidamente 800 pontos. E depois desceu novamente aqui, né? Entre ali a segunda, a primeira e a VWAP Beds. Então, nesses momentos, deu algumas entradas por cruzamento e também por pullback. Não foi fácil de pegar, mas deu para operar. Então, fica claro aqui, que mesmo em dia de notícias, mercado truncado, naquele nosso horário 11h30, 1h30, acontecem os movimentos mais importantes. E eu vou tentar pegar essas entradas. Mas teve bastante notícia hoje, a parte da manhã toda aqui, ó. Teve aqui às 9h da manhã, PMI. Teve às 10h da manhã aqui no Brasil também. Teve às 10h30, taxa de desemprego, payroll. Aqui, ó, ao meio-dia também teve PMI lá nos Estados Unidos. Então, um dia agitado de notícias aí, ok, pessoal? Vamos dar uma olhada, então, nas entradas por... Vamos ver a métrica do dia. Então, ó, na máxima do dia, que foi aqui a quase meio-dia, até a mínima que está sendo agora, ele caiu 1.800 pontos. Está próximo da média. Lembrando que o índice anda de 2.000 a 2.500 pontos. Ok, pessoal? Então, vamos dar uma olhada nas entradas por cruzamento. O cruzamento dos 5 minutos, bem truncadão, né? Esse cruzamento que aconteceu pós aqui o movimento das 10h45 aqui, o Kendall deu uma robozum muito forte. Então, né, aqui foi complicado, deu um gain curto aqui. E se você não saiu, você foi estopado em algum momento aqui, ok? Depois, esse cruzamento de venda, próximo da VWAP, complicado de entrar, que entrou por pullback. Aí sim, pegou movimentos melhores. Ele pegou outra, aí essa outra aqui, mais bonita ainda. Então, aqui agora, no início da tarde, aqui pela partida de 1h30, deu movimentos de pullback aqui nos 5 minutos, tá? Vamos dar uma olhada no 1 minuto, se foi um pouquinho melhor, tá? Vamos dar uma olhada aqui, ó. No 1 minuto, deu aquelas oportunidades aqui. Então, de manhã, você vê que o gráfico não estava para brincadeira, né? Mercado truncado, lateral, brigando entre a VWAP e a primeira banda. Aqui foi a hora que deu as notícias, né? Às 10h30 da manhã, deixou para avisar do que lado. E a partir daqui, quando houve esse cruzamento, o candle de força rompendo, daí você entrou comprado aqui, o stop estava abaixo da VWAP. E aí podia ter saído aqui, ó, R$54,00 na primeira banda. Candles padrão de alta, dando condição de esticar a operação até a primeira banda. Quem pegou aqui R$113,00 numa operação rapidinha aqui, se deu muito bem, pegou aqui em 7 minutos. Quem teve um pouquinho mais de paciência, devolveu quase tudo e depois veio aqui e pegou R$140,00. O certo é ter saído mais ou menos por aqui, pego R$100,00, depois ter entrado novamente por pullback aqui, ó. Ter entrado por pullback novamente aqui e ter pego aqui esse movimento aqui de R$60,00 e poucos reais aqui, ó. Deixa eu só fechar aqui, ó. Entrado por pullback aqui, ó. Tinha pego mais uma entrada até a segunda banda, né, R$83,00. Hoje o preço não conseguiu romper a segunda banda. Aí nesse horário aqui, ó, das 11 horas até aqui ao meio-dia, que horário que é bom de operar hoje estava ruim, estava lateral. E aqui, ó, ao meio-dia ele fez esse cruzamento de venda aqui, ó. Dando essa entrada boa aqui, ó. Até a VWAP deu pra pegar quase R$65,00. Esse cruzamento de compra foi ruim e esse outro cruzamento de venda, ó. Esse é um, né, ó, high-low confirmando, MACD confirmando, o Keno de força confirmando e pegou aqui, ó, até a VWAP, R$50,00 em sete minutos. Feliz da vida, tá? Então, deu sim pra pegar, mas muito... O gráfico não estava muito claro aqui, né? Alguns intercalou momentos limpos com momentos sujos e truncados, ok? Vamos dar uma olhada, então, aqui no nosso gráfico Renko 5R, o setup ondas de choque. Vamos direto pro bate-horário, pro bate, né, pro horário bom de operar aqui, ó. Então, na parte da manhã, a partir das 10 da manhã aqui, ó, ele fez quase um gráfico de livro aqui, ó, naquela subida rápida. Foi difícil de pegar porque foi bem rápido essas operações aqui, ó. Mas quem pegou aqui, ó, alvos aí de R$30,00, R$40,00 aí, né? Deu pra pegar quatro entradas por pullback, nesse minuto aqui, quase em 15 minutos aqui de operação, tá? Aí depois ele deu outras entradas aqui ainda, aqui até as 11h15, depois o preço ficou chato, e na volta aqui conseguiu pegar mais uma, duas, três entradas aí, tá? Então, deu algumas entradas pro pullback, mas é aquela sensação que você vai estopar toda hora. Aqui também, ó, né? Então, você tem que estar na hora certa, no momento certo, e é nesse nosso horário que a gente vai tentar pegar essas operações por pullback. Ok, pessoal? Já o mini dólar, como eu falei pra vocês, bem truncado o mini dólar, tá? Vamos dar uma olhada aqui, ó, gráfico limpo. Esse aqui é o doleta, H23, tá tudo certo, ó. Amanheceu em gap de alta aqui, ó. Olha quanto pra vivo aqui no gráfico de cinco minutos, né? Você vê que você te assusta já de manhã. Tá, então, aqui, ó, ele veio um gap aqui de 30, 40 pontos. Fez um fechamento de gap, mas não foi fácil pegar esse fechamento, porque é muito pavio, muito difícil de operar, né? Olha aqui, isso aqui foi a notícia, né? Do payroll às 10h30. Olha aqui o tamanho dessa indecisão. Deixou um pavio pequenininho aqui, ó, né? Deixou um pavio pequenininho aqui de 33 pontos. Você acha que não vai te estopar? É isso que eu falo. Você fala assim, não, payroll vai sair positivo, o preço vai subir. O dólar vai subir hoje, né? Então, eu vou comprar aqui. Daí você compra antes de você surfar nessa altinha aqui, você é estupado, você é estupado, né? Tá? Então, é isso que eu tava falando hoje, né? Então, assim, ó, eu vou aproveitar o dólar aqui, pessoal, pra te convidar hoje às 7h. Tá assumindo uma aula novinha hoje, chamado de Trade System. O meu Trade System. Cadê aqui, ó? É isso aqui, ó. É um papel que você vai imprimir com o teu roteiro de operação, né? E aqui eu defino. Eu vou operar um mini índice no gráfico de um minuto. Opero das 10h30 ao meio-dia. Setup e cruzamento. As minhas metas de ganho. Quantas operações eu faço. Não opero notícias. Não opero mercado lateral. E não opero gráfico agressivo. E em vermelho, tem a disciplina já. Então, a aula é sobre essa folha aqui que eu deixo impresso e deixo colado aqui na parede do lado do meu monitor. Pra todo dia, quando eu for operar, eu dar uma olhada e não esquecer do que eu tenho que fazer. Porque o que eu faço? Eu esqueço, enlouqueço, eu opero demais. Ou quero operar dólar. Quero operar outro ativo que eu não opero. Quero usar outro setup que eu não opero. Quero operar às 9h da manhã, abertura. Quero operar às 5h da tarde, fechamento. Tudo que eu não faço, eu quero fazer. Então, isso aqui é pra lembrar que eu só posso fazer isso. Então, pessoal, é imperdível a aula de hoje. Trade System, meu plano de trade. Vou mostrar pra vocês como montar o seu. Eu mostro o meu, pra você ficar ali. Mas tentar buscar a sua assertividade, a sua consistência de ganho. Certo, pessoal? Então, tá feito o convite aí. E já que você tá assistindo aí, dá aquela curtida pro Japo. Dá aquela moral pra gente. Aquela curtida ajuda muito o canal, né? E se inscreva se não é inscrito. Também ajuda muito a gente aqui, ok? Vamos lá, então. O dólar aqui, então. Daí ele fez essa paviozada aqui. Não tem como pegar esses movimentos. Por isso que eu falo que eu não opero notícias. Eu explico isso no vídeo, tá? Das 7h. E aí o preço ficou zigue-zagueando. Na métrica, ó. Na mínima pra máxima, ele andou 87 pontos. Está no padrão de movimentação do dólar, que é de 85 a 100 pontos. Mas você percebe que o mercado lateralizou aqui. Zigue-zagueou ruim aqui, aqui na notícia. Difícil de operar o dólar hoje, tá? Ó. O cruzamento aqui, 5. Não teve entrada. Cruzamento de 1 minuto aqui, ó. Nesse momento aqui, ó. Das 11h, aqui, ó. Ele quase mediu. Ele deu uma entrada aqui, ó. Pra pegar uns 12 pontos aqui. Depois ele zigue-zagueou aqui. Deu pra pegar, né? Operações curtinhas. Mas difícil de operar, pessoal. Então o dólar aqui hoje não foi legal de operar, tá? E também no Renko. O Renko se opera 3R, tá? Só me dar uma lembrada aqui, ó. No Renko 3R também. Aqui, ó. No horário também da meio-dia também. Deu algumas entradinhas por pullback boas aqui, ó. Já tá vendo? Essas entradas que eu quero pegar, ó. Né? Entradas ali de 5, 8 pontos ali. Entradas boas também, tá? Então em alguns momentos eu consegui ter ali. Pra conseguir fechar minhas 3, 4 entradas ali no dólar. Bater minha meta e cair fora. Olha como o dólar tava meio louco hoje, né? O gráfico tá meio esquisito. Depois tem que dar uma olhada com mais calma aqui. Tá? Mas o dólar hoje não é recomendado. Pras operações, ok? Vamos dar uma olhada então no mercado Internacional. Tá? Vamos aqui então pro X-Station 5 da XTB. Vamos aqui no nosso EURSD no gráfico de M5. Olha como o paywall, o movimento, muda inteiro. Eu tô aqui no mercado Forex, operando duplas de moedas. Euro com dólar. Às 10h30 da manhã, olha o movimento que ele fez aqui de queda, né? Caiu aqui, 106 pips aqui. Depois ele zigzagueou e ficou meio, levemente de queda, mas lateral aqui, né? No restante do dia. Então, difícil de operar. E antes tava bem lateral também. Todo mundo esperando o paywall. Já o Nasdaq, o S100, né? Também ele fez um movimento muito parecido com o nosso índice, né? Então ele veio aqui, aí disparou, subiu, né? Então, na notícia dos 106, fez esse baita candle aqui, ó. Você viu? Olha o tamanho dessas velas. E olha o tamanho dessa vela aqui. É isso que eu falo em movimentos violentos. Depois ele subiu e agora está levemente caindo aqui. Tá o S500 também, o mercado, né? O índice americano aqui também, ó. Na notícia fez um baita candle gigantesco aqui de 33 pips. Aí depois, aqui a partir do meio-dia, ele fez uma tendência de alta. E agora despencando. Muito parecido com o nosso mini índice, né, pessoal? E o gold aqui, ó. Olha o ouro. Olha a queda do ouro hoje também. No horário das 10h30. Despencou, só que continuou a queda. E agora que veio lateralizar, mas rompeu tudo, todos os pivôs aqui que tinha direito. Ok? Aqui eu estou usando o pivot point, essa linha azul e laranja, tá? Já o bitcoin aqui se mantém, ó. O bitcoin se mantém lateralizado aqui ainda, né? Numa leve queda aqui. Mas ainda é pianinho e conseguindo se manter acima dos 23 mil dólares, tá? E o óleo aqui também. Olha a queda do óleo aqui, né? O petróleo Brent despencou aqui também, né? Na hora da notícia aqui, ele deu uma subidinha. Mas depois aqui, no meio-dia e meio, ele despencou e agora segurou. Olha o pivot point funcionando, né? Foi segurar onde? Foi segurar. Deixa eu tirar isso aqui. Foi segurar lá na terceira banda de pivô. Vamos dar uma olhada agora nos índices do mundo inteiro, tá? Europa, índice DAX da Alemanha, nesse momento 0,21 de queda e Reino Unido 1% de alta, alta forte. Mercado asiático, índice Nikkei 0,40 de alta e Hong Kong 1,36 de queda. Mercado cripto aqui, ó, deu uma queda, 1,72 de queda, nos 23.404 dólares. E o Ethereum caindo 1,14 também de queda, depois de uma alta forte nessa semana, boa aí, né? Já o mercado americano, tudo vermelho, né? Dow Jones 0,45 de queda, SP500 quase 1% de queda e Nasdaq 1,29. E o petróleo Brent despencou quase 3% abaixo dos 80 dólares nesse momento aqui. E o ouro também, vocês viram que despencou, caindo quase 3%, também 2,72 de queda, né, pessoal? Então, é sempre importante acompanhar esses índices, acompanhar essas informações, esses commodities. É importante para a formação do seu mini índice, para saber aonde vai o nosso mini índice, ok, pessoal? E lembrando que esse vídeo de análise de day trade foi criado para você, trader iniciante, que está começando a sua jornada de day trader, ok? É o melhor modo de você aprender a operar. Então, assim, ó, essas aulas de análise é gravada desde maio de 2022. Então, você tem bastante vídeo-aulas já gravada. E qual que é a ideia? Você vai assistir as aulas antigas, pega lá as aulas que tem lá. Hoje o dia foi bom, né? Escolhe esses dias, assiste o vídeo, vê as entradas que eu fiz por cruzamento ou por pullback, que eu analiso, né? E aí, você vai no replay de mercado do Profit, pega essa data e coloca em prática. Tenta pegar essas entradas. Veja lá, né? Então, é esse modo que eu vou aprender a operar, né? É o tal do Kumon. A repetição leva à perfeição, né? O tempo de tela é importante, tá? O tempo de tela no simulador ou replay de mercado, ele ajuda. Mas o que conta mesmo na experiência é o tempo de tela na conta real. Mas para você ir para a conta real, pessoal, para operar com segurança, tem que ter esse tempo de tela também de simulador, tá? Certo, pessoal? E se você é novo aqui e ainda não me conhecia, é um prazer. Então, eu te convido a inscrever no canal, fazer parte dessa grande família de trader. E ative o sininho, porque todos os dias temos vídeos de análise day trade comigo, às 5h30 da tarde e às 7h, vídeo de conteúdo. E hoje, uma baita aula novinha, né? Chamada de Trade System, para você, trader, fazer o seu, ó. Aqui está o meu. Aqui está o meu, né? E eu fecho essa aula falando, quem não tem as manhas, não entra não! Sem instrução de profissional. Essa é a melhor frase que eu escutei para day trade. Não dá para brincar nesse mercado, tem que entrar sério. Então, pratica bastante e dá aquele joia no vídeo. Ajuda o canal a crescer, curtindo o vídeo, porque outras pessoas também vão ter acesso a esse vídeo, se você curtir. Ok? Um grande abraço a todos e até a próxima aula.